Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô aqui no aeroporto de Guarulhos e passei uns diazinhos no Brasil. Agora tô voltando para a Alemanha. Eu vou de British Airways, eu vou passar por Londres e eu vou mostrar um pouquinho dessa jornada que eu sei que muita gente tem dúvida como é que faz conexão em Londres, como é que é, como é que é difícil. Eu já tenho um vídeo mais ou menos assim, mas como sempre tem muitas perguntas e muita gente nova aqui no canal, então eu vou mostrar de novo. Agora eu quero dizer uma curiosidade para vocês. A Helen, minha namorada, ela quer que eu leve um pedaço de graviola para ela. Tá todo mundo me falando que eu não posso viajar com fruta. Eu tô com um pedaço de graviola na bolsa e agora eu já fiz o meu check-in, já tô com o meu cartão de embarque e eu vou passar na segurança e vamos ver se eles vão deixar eu embarcar com essa graviola. Bora lá? Passei na segurança e a graviola tá comigo. Eles não tiraram, não falaram nada, estou levando ela na bolsa. Agora vamos ver quando chegar em Londres que eu vou ter que passar na segurança de novo se eles vão falar alguma coisa. Tô aqui no portão de embarque, tem coisa para carregar o celular, que é maravilhoso. E é isso, agora eu vou esperar o voo. Estou acomodada, tô sempre acomodada na janela. Faz muito tempo que eu não viajo na janela. Normalmente não é muito bom se você tá sozinho, porque tem duas pessoas aqui na hora de sair e fazer assistir essas coisas e fica apertado. Por enquanto, não tem ninguém, mas com certeza vira alguém. Aí você recebe, na British Economy Class, você recebe um folhezinho, um cobertor e um travessorinho que tá aqui atrás de mim. Música 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 Outra coisa que eu quero mostrar é um cabinho USB para carregar o celular, achei isso super legal. E esse controle aqui é inside. Você pode controlar aqui. Bom, gente, outra informação que eu queria passar para vocês, mas eu não sei se isso vai mudar com o Brexit, tá? Esse vídeo está sendo gravado antes do Brexit. Março de 2019. Música É que se você for ficar na Inglaterra, tem um papelzinho que eles passam no avião andando. Não tinha entendido o que era aquele papelzinho, que nada, você pode perguntar, né? E ela vai te explicar, mas quem fica lá precisa. Eu como tô indo para a Alemanha, então eu não preciso desse papelzinho. Música 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 A gente não repara essa cara não de quem ficou 12 horas dentro do avião. Até tirei meu brinco. Mas, escuta, você vai chegar aqui e na hora de fazer conexão, você vai procurar o seu voo. O meu voo não tá aparecendo ainda, porque eu tô muito cedo. Então, eu tô indo para o Gate B, Portão B, porque tem outro voo saindo lá para o Sodor, eu acho que vai ser lá. Então, agora eu vou... Você segue a plaquinha lilás e agora tem um trenzinho para pegar. Música Verdade seja dita, eu tô muito perdida. Não sei para onde ir. Eu não tô achando o meu voo, eu tô muito antes da hora. E... Sei lá, cara. Não sei para onde ir. Bom, perguntei para um funcionário, ele me disse que eu preciso ir para o Portão A. Ainda não tem exatamente o número do Portão, mas vai ser no A. Então, estou me dirigindo ao A. Bom, resumo da ópera. Eu achei que era o Portão B, porque tinha um outro voo para o Sodor da mesma companhia aérea do Portão B. Fui me dirigir ao Portão B. Mas antes de entrar no Portão B, passar na segurança, eu perguntei para o carinha do segurança se estava certo. Aí ele falou que não estava, que era para eu ir para o Portão A. Beleza. Aí me dirigir ao Portão A, peguei o trenzinho de novo, vocês viram lá. E aí quando eu estou chegando no Portão A, eu estou vendo que tem controle de passaporte. Só que assim, na ida não houve controle de passaporte. Eu fiquei na dúvida se eu tinha que passar no passaporte. Aí eu perguntei de novo, e o cara falou que não, e me passou o caminho certo. Enfim, eu entrei, passei na segurança de novo, ainda estou com a graviola dentro da minha bolsa. Ou seja, vou chegar na Alemanha com essa graviola dentro da minha bolsa, e deu tudo certo. Agora, se eu não soubesse falar inglês, a situação teria ficado bem mais complicada, porque eu precisei perguntar duas vezes. Isso porque eu cheguei quase três horas antes do próximo voo, e o próximo voo não está sendo anunciado ainda. Na ida, eu tinha uma hora para trocar de avião. Então, estava tudo anunciado, eu já sabia, eu fui seguindo a plaquinha, fui correndo, né, e deu tudo certo. Mas já estava anunciado porque era uma hora antes. E basicamente eu gastei essa uma hora para trocar de avião. E agora eu vou esperar aqui um pouquinho, duas horas e meia, para pegar o próximo voo, chegar na Alemanha. Bom, eu vim para o aeroporto de Dusseldorf, que é o mais perto da cidade que eu moro, que é a Colônia. É um aeroporto internacional, mas é menor, então a fila do passaporte agora, por exemplo, tinha três pessoas na minha frente. Foi super rápido, e agora eu cheguei de verdade na Alemanha. Agora esse vídeo acaba, vejo vocês no próximo. Um beijo, tchau, tchau.